A CIDADE NO BRASIL Ligo a vitrola, tiro o sapato Quando estou sozinho, eu canto Eu toco, eu sambo, eu lambo o prato Porque sou verde, bicho do mato Nem eu entendo de fato Sou rosa, choque, sou arredio Por natureza, vadio Quando estou sozinho, eu sou eu Sou o que sou Muito feliz Quando estou sozinho, sou mais eu Eu vou, eu vou Coço o nariz Porque sou verde, bicho do mato Nem eu me entendo de fato Sou rosa, choque, sou arredio Por natureza, vadio Que sou verde, bicho do mato Sou rosa, choque, sou arredio Por natureza, choque, sou arredio Por natureza, choque, sou arredio Porque sou verde, bicho do mato Nem eu me entendo de fato Sou rosa-choque, sou arredio Por natureza fatio Porque sou verde, bicho do mato Nem eu me entendo de fato Sou rosa-choque, sou arredio Por natureza fatio Por natureza fatio Por natureza fatio Por natureza fatio Para natureza fatio Obrigado.